Uma coisa que eu acho que pega no TDAH bastante é a questão da sua autenticidade, né? Tem muita gente que tem um problema de não conseguir ser você mesmo em eventos sociais, em encontro com as pessoas, muitas pessoas não se aceitam e não é nem questão do TDAH. Às vezes não tem nenhum laudo, mas ela já tomou tanta pancada por ser ela mesma, às vezes um pouco estabanada, às vezes um pouco desatenta mesmo ou desconectada das conversas, né? E isso faz com que a pessoa acaba sendo preterida de alguma forma. Então a pessoa acaba entrando num ciclo de inautenticidade que é muito nocivo. Aí às vezes a pessoa vai para um psicólogo por conta dessas questões de socialização, a psicóloga dá uma dica, ela tenta aplicar aquela dica, mas ela continua desconectada. E aí, TDAH? Muitos de nós que temos o transtorno enfrentamos dificuldades em manter relacionamentos. Parece que a gente nunca dá certo com ninguém, pessoas chegam e vão embora pelos mesmos motivos. Com o Clube TDAH em ação, você vai se conhecer melhor e aprender como mudar esse jogo. Confere no primeiro link da descrição. Qual foi a coisa mais bizarra que seu TDAH te fez fazer? Nossa, coisa bizarra, velho. Bom, eu já fiquei no NB, na época que eu estudava no NB, esperei até esvaziar o estacionamento para saber onde eu tinha parado meu carro. E eu realmente fiquei lá até três horas. Essa sou eu sem TDAH. Mas assim, porque eu geralmente paro no mesmo lugar. Aí assim, nesse dia eu não estava achando lugar nenhum no estacionamento. Aí o NB é grande, porque você tem um bloco, um setor aqui com estacionamento grande. Eu falei assim, gente, mas será que eu parei no outro, porque eu estava sem vaga? Eu fui andando até o outro, assim, 500 metros, um quilômetro. Cheguei lá, não achei nada também no estacionamento, cheio de carro. Isso já era de noite. Então eu esperei esvaziar o estacionamento todo para saber onde estava meu carro. E o pior, ele estava num lugar que eu já tinha procurado. Então eu fui lá, procurei, não achei. Fui no outro estacionamento, não achei. Voltei, não achei de novo. Ficou no estacionamento. Ah, estava aqui, olha só. Entendeu? Então, ó, você que está assistindo a gente, por favor, escreve aqui embaixo depois. Mesmo você que não tem TDAH, quantas vezes você ficou procurando seu carro no estacionamento? Porque uma vez eu parei na rua. Cara, eu estava na faculdade, fui fazer trabalho da faculdade. Deixei o carro, olhei, ah, tá, essa loja. Fui para a casa da minha amiga. Quem disse que eu sabia onde estava meu carro na rua? Nossa. Eu rodando assim, ó. Eu nunca vivi isso, não. Algumas pessoas já me falaram que voltaram de ônibus. Foi de carro e voltou de ônibus. Mas porque esqueceu. Porque esqueceu que tinha ido de carro. De carro, sim. Então isso pode acontecer. Esse tipo de esquecimento, obviamente, é comum com qualquer pessoa, né? Qualquer ser humano e tudo. Agora, uma coisa que eu acho que pega no TDAH bastante é a questão da sua autenticidade. Tem muita gente que tem um problema de não conseguir ser você mesmo em eventos sociais, em encontro com as pessoas. Muitas pessoas não se aceitam e não é nem a questão do TDAH. Às vezes não tem nenhum laudo. Mas ela já tomou tanta pancada por ser ela mesma. Às vezes um pouco estabanada, às vezes um pouco desatenta mesmo. Ou desconectada das conversas, né? E isso faz com que a pessoa acabe sendo preterida de alguma forma. Então a pessoa acaba entrando num ciclo de inautenticidade que é muito nocivo. Aí às vezes a pessoa vai pra um psicólogo por conta dessas questões de socialização. A psicóloga dá uma dica, ela tenta aplicar aquela dica, mas ela continua desconectada. Já aconteceu isso com você? Ah, aconteceu durante muitos anos. Então tenta dar um exemplo só pra ficar mais... Sim, a vida inteira, durante a infância e adolescência, eu tinha muita... Eu criava, sem perceber, sem saber o nome, eu criava alguns arquétipos, né? O eu forte e o eu fraco. Geralmente mais o eu fraco. O que é o eu fraco? Às vezes pra tentar interagir com alguém, eu fingia que não tava entendendo do assunto. Eu fingia que... Nossa, é mesmo? Poxa, eu nunca vi isso. Me explica mais. Sendo que não. Eu já tinha visto isso. Eu poderia contribuir. E mesmo já tendo visto, eu poderia pedir, tá, mas qual que é o seu ponto de vista sobre esse tema, né? Mas às vezes você cria esse chamado, esse arquétipo do eu fraco, pra você tentar... Às vezes, por exemplo, tem muita pessoa que utiliza o eu fraco, esse arquétipo, no sentido de não saber falar corretamente algumas palavras, né? Então, por exemplo, assim, nossa, ontem choveu pra caramba naquela cidade, inundou tudo, teve uma catra... Catrastrofe. Pô, cara, você sabe que o nome é catástrofe, entendeu? Só que a pessoa finge que não sabe pra meio que dar uma travada e tentar ali entrar por baixo na conversa, entendeu? Mas o que você ganha com isso? Então, você ganha uma atenção, só que uma atenção inadequada, porque às vezes a pessoa, ela pode ter uma impressão errada sobre você, ela, não, não, vem cá, vou te explicar aqui, vou pegar na sua mão, vou te explicar, mas do tipo assim, nossa, que chato, não sei o quê. Sendo que se você entrasse de igual pra igual, ou mesmo entrasse só com a tua bagagem mesmo, não precisa igualar e nem nivelar nada, ser só autêntico, porque autenticidade, cara, é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida, a gente já vai falar sobre isso. Mas se você entrar com a sua autenticidade, você consegue contribuir, a pessoa, ela fica feliz em estar podendo entender que, cara, pô, legal, esse cara também pode me ensinar, eu posso ensinar pra essa pessoa, a gente tem uma troca aqui, e aí você tem uma socialização melhor. Métodos que, no caso, você tá contando de você, né? É, mas você diria que esse eu fraco é uma coisa consciente? Não, é uma coisa inconsciente. Ela fica consciente, depois que você percebe que aquilo simplesmente não tinha motivo de existir. E isso é uma forma de você ser inautêntico, né? O eu forte seria o seguinte, você começa a criar histórias e mentiras e tudo que a pessoa fala, isso não acontecia muito comigo não, como eu falei, era mais o eu fraco. Mas é aquela pessoa que você conta uma coisa, a pessoa, não, isso já aconteceu comigo também. Ou então, tipo assim, ah, eu quebrei uma perna, pô, eu quebrei as duas ontem, olha só e tal, entendeu? Então a pessoa fica sempre, não é nem a questão da mentira patológica, né? Que tem algumas pessoas até famosas aí que ficam contando história o tempo inteiro. Mas é o fato de você estar sempre tendo o que mostrar assim, não, cara. Você já foi em tal lugar lá em São Paulo? Fui, várias vezes. Fui, várias vezes. Como é que é? Ah, então começa a inventar, e aí a pessoa vai se enrolando na própria mentira. Não, cara, fala assim, não fui. Como é que é? Pô, da próxima vez que eu vou em São Paulo, eu vou conhecer. Você não precisa dizer que já foi pra se inteirar. Ah, seja você, tá ligado? Então esse tipo de inauticidade acontece muitas vezes quando a pessoa tem alguma dificuldade de se conectar e acredita que se ela se fantasiar de um outro tipo de arquétipo, e às vezes ela até finge ser uma pessoa que ela conhece. Então, por exemplo, às vezes na escola, pode ser com o homem ou com a mulher, às vezes na escola tem uma pessoa, um cara lá, um colega, que você acha que é um cara que é mais sociável, que é um cara que fala alto, que gesticula muito, que pula e tudo, e você quer meio que imitar essa pessoa, sendo que aquilo não é você de verdade. Então você vai ficar só uma versão pirata da pessoa. Tchau. 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 Tchau.